Salve, salve, rapaziada Presente na show livre daquele jeitão Vamos de marcha daquele jeito Só pra começar Como é que é? Aí, vou começar apresentando meus parceiros Pra não começar do jeito errado Aí, DJ M2 tá com nós nos teclados Tá ligado? Aí, DJ teu tá com nós no violão Dodoinho tá com nós na guitarra DJ Bruninho BDP tá com nós No beat de Atabaque de Malaga DJ Feijão tá com nós na contenção Do Tony do vocal E hoje eu vou do jeito certo Os maloqueiros atracou na pista E o destino foi Guarujá Vagabundo tá tipo turista Dando aquele jeitão só pra gastar Fevereiro, carnaval, é vida E a sicha, goza, paga pra colar Só morena, pique de passista Tipo Globeleza Deixa os moleque fogar Deixa os moleque viver Nós tem muito pra contar, amém Nós tem muito pra colher Hoje ela vai voar Ela vai entender Meus truta veio pra ficar Seja bem-vindo ao paraíso tropical Pega fogo de dezembro ao carnaval Ilha Bela 35 graus Na lancha no mar Momento surreal Seja bem-vindo ao paraíso tropical Que pega fogo de dezembro ao carnaval Ilha Bela 35 graus Na lancha no mar E hoje, hoje eu tô campanando Melhor gente pra nada encostando Pelo jeito é praia, ilha Bela, fim de ano E a rabetuda que sempre me desprezava Vai ficar em casa assistindo Roberto Carlos Cast das gatonas já fechamos Vai, tá o mar Enjoado é só canhão tocando Banho de mal que nós tá precisando Pra começar daquele jeito E o greco é de malandro Hoje no Itaçu Mas eu já paguei veneno Quanto só o que tava tendo era chevette Nossa lua Hoje é lá de escadu Eu te vi lá na sul De peãozinho Tava com a diabo azul Então bola mais um Vamos comemorar progresso que conquistamos Próximo seja fé Prosperidade, igualdade, felicidade, bondade Vai, DJ Seja bem-vinda ao paraíso tropical Que pega fogo de dezembro ao carnaval Irabela 35 graus Na lancha no mar Seja bem-vinda ao paraíso tropical Pega fogo de dezembro Irabela 35 graus Na lancha no mar A mal satisfação Eu vou explicar de novo, hein Os maloqueiros atracou na pista E o destino foi igual já Vagabundo tá tipo turista Dando aquele jet só pra gastar Mas fevereiro o carnaval é vida E as fichas a rosa paga pra colar Só morena pique de passista Tá tipo beleza Deixa, deixa os moleque fogar Deixa os moleque viver Nós temos muito pra contar Nós temos muito pra colher Hoje ela vai voar Ela vai entender Meus trutas veio pra ficar Seja bem-vinda ao paraíso tropical Que pega fogo de dezembro ao carnaval Irabela 35 graus Na lancha no mar Seja bem-vinda ao paraíso tropical Que pega fogo de dezembro ao carnaval Irabela 35 graus E doido e vem naquele arranjo de meu braço É isso aí, rapaziada Show livre daquele jeitão Mal satisfação nós tá presente Tá ligado, mano? Mal satisfação também Tá com esses parceiros todos aí Mesmo nós já tendo falado o nome dos caras Faço questão de falar na live também Obrigado a rapaziada Que tá aqui comigo hoje Sem eles nada disser Era possível Era possível sim Eu e o DJ que nós já tá de mal cota Mas ia ser um bagulho diferente Graças a Deus nós tá conseguindo fazer A parada que nós queria fazer pra vocês E esse bagulho é meu grau E é devido a esses caras aí Então é mal satisfação estar presente com vocês Daquele jeito E aí, meu parceiro Como que é a M2? Chama a Dodô, hein? Essa música aí Vocês devem conhecer, tá ligado? Mas nós preparamos um jeito diferente De apresentar ela pra vocês, tá ligado, mano? E aí, M2? Mostra pra eles aí Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah To na rua Vim onde ir o louco Tô pela madruga, se ela quer Tomar segura, vou dar-se invejoso Pequeiro é fogo Falando de pura barra, tô na rua Pião giro louco, tô pela madruga Se ela quer tomar segura Vou dar-se invejoso, pequeiro é fogo Vai DJ Parabéns pra ela, muitos anos, muitas Falando de pala barra e olha a picadina Dos menor maloca que veio da favelinha De pinha na hora, pataca no varas Sapo, que pipoca, sapo, couro de lagarto, servipa Daqueles que eu não pôto, não gosto, não colo Romalho, neguinho no puro ar Só que hoje mesmo não quero falar de treta Quero mais de quatro treta, beck na seda E aquela linda morena com certeza Vou pagar só de ante ela, paga sobre medo Tô na rua, pião giro louco, tô pela madruga Se ela quer Tomar segura Vou dar-se invejoso, pequeiro é fogo Falando de pura barra, tô na rua Pião giro louco, tô E se ela quer Tomar segura Vou dar-se invejoso, pequeiro é fogo Falando de pura barra, tô na rua Essa é a primeira versão, né? A segunda não vai mandar mais calminha Mas decidiu dar uma incrementada no bagulho Faz uma parada Ficou mais ou menos dessa forma aí, ó Cê vai lembrar de toda vez, mentira ou não tiga Vai querer fazer um rolê, vai me chamar de vida Cê entra na busca do prazer igual suas amigas Corta o relacionamento que é pra não dar briga Tentei te avisar que o mundão gira Que por mais que demore a hora vira Cê não colabora e agora olha como eu tô no giro louco na madruga Parabéns pra ela, muitos anos, muita xiii Falando de barra, barra e olha a picadinha Dos menor maloca que veio da pavelinha Tá de pior na Europa, tá que não vale na gringa Sal é o que pipoca, sabor, couro de lagarto Serve pra daqueles que eu não boto, não gosto, não colo Olha o neguinho no puro ar Só que hoje mesmo eu não quero falar de treta Quero mais de quatro, três, beck na seda E aquela linda morena com certeza Vou pagar a sua janta Tô na rua, vião giro louco, tô E se ela quer, toma a segura Foda-se invejoso, pequena pô, falando de pura paz Tô na rua, vião giro louco, tô pela madruga Se ela quer, toma a segura Foda-se invejoso, pequeno Quebra, quebra, dá doido, vai moleque Marcha, marcha Pesado, moleque Aí, bagulho é o seguinte, tá ligado, mano? Essa outra música aí Meus parceiros, tá ligado, entendeu, mano? Mudou muito minha vida Fez um bagulho mil graus na minha parada E foi um bagulho muito espontâneo, tá ligado, rapaziada? Gordinho me chamou, falou, mano, vamos fazer uma parada Tava no pião canhoto E, tipo, música é uma caminhada mil graus Porque, às vezes, nós não dá tanta atenção no que nós tá fazendo ali Mas aquele bagulho pode mudar a sua vida drasticamente Ou maravilhosamente, vamos dizer assim Então, papo é, tá aí pra molecada que estiver vendo Pros demais, até pro mais velho mesmo Presta bem atenção no que você fala Presta bem atenção no que você canta Isso aí vai ser pro futuro E o bagulho é muito louco, tá ligado, rapaziada? Marcha, Dudu, hein? Ah, 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 ah Tchau, obrigado Forte abraço Hoje é reboada, caso da nada Do outro lado Não está pesado Mas tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colar do lado Tchau, obrigado Forte abraço Reboada, caso da nada Do outro lado Não está pesado Mas tá ligado Quem é de Que eu pique empresário Revolucionário Contando papo Bigode relaxado E a morena gata da norte Colou no sapato Hoje eu vou que voltar no toque Mas não desvalado Então se liga Com bocas bandida Avisa que hoje é boludo Lá com o rodinho E o rodinho mesmo afim Avisa a pinta Faz o que você quiser Você toma doce Calma o amor O pau Chegou Reclames do E ela pensou que era calma Quando eu falei para Estimulado Chegou E agora a cara Vou dar Tchau Obrigado Forte abraço Hoje é Reboada, caso da nada Do outro lado Não está pesado Mas tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colar Tchau Obrigado Forte abraço Reboada, caso da nada Do outro Não está pesado Mas tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colar do lado Tava assim ó Fumando anjo Tomando gin Bandido em outras contagens Só quer sorrir Admino na paisagem De Paraty Na vida só tô de passagem Quero curtir Quarenta e cinco graus Estola a festa A veragem Fora de esparir É de além de espelhar Nosso time é nada Vá de ano Tá claro Meus parceiros Contam forte naquela Só mandina inteligente Que conta muito Igual os âmbudo Gosto pra irmã Vá brinco sujo Eu sou chato Paela Seu chuco Sem simpatia Vai na cadeia Independente do momento Não leva no pé da letra Sorriso no gosto Uma pós Pa na meira Revoada Ela chuca Não faz careta Bota nessa porra Amassada Tchau Obrigado Forte abraço Hoje é revoada Casa da nada Do outro lado Não está pesado Mas está ligado Quem não é de verdade É melhor decolar Tchau Obrigado Forte abraço Revoada Casa da nada Do outro lado Mas está pesado Mas está ligado Quem não é de ir Continua aí Continua aí Vai desse jeito aí Que papo reto Não é falou do gordinho Tá ligado mano Independente do que fala a letra Tem que contar a parte do gordinho Porque esse gordinho Foi o meu grau comigo E aí Papo reto Você me deu várias atenções Me dá até hoje Que o bagulho Não faz questão de falar Não só ele Mas é de mil graus Rapaziada Papo reto Meca Gordinha zica Vou jogar bala Nesse copo Pra ver se é bizarro Você pode estar Com meu copo Dentro da ruila A vida é festa E nessa festa Trupe que não cai Então você pode A na 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 Que tá aqui Ela tem Silicon Fala Olha no plano Tem iPhone Mundo a grande Mas nós Tem a pote Ela se impressiona Meu pix Quanto que é surpresa Pra mim te ver Nós só gosta Das malandas Das cretinas Diz Das que nega amor Mas não nega Revoada Das que não se apega As que não vale nada Off pro amor Te obrigando Forte abraço Revoada Causa nada Doutro lado Nós tá pesado Mas tá ligado Não é de verdade É melhor nem colar Do lado De ouvir Forte abraço Aê voada É casa nada A dor Mas tá pesado Tá ligado Não é de verdade É melhor nem colar Do lado É o papo Meus parceiros Bala 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 Molequinho Daquele jeito No papo reto Aê Tem um bagulho diferente Pra rapaziada Não imaginar a música Que nós tá vindo Moleque É daquele jeito Como que é Vai puxar o Doduinho Ou você M2 Vamos ver Doduinho Isso Do jeito diferente Tá ligado Eu conheço amor e a decepção Depois dos anos que vivem Primeiro meu coração Tudo cê pede aprendizado Olha a nossa irmão Toque da BMW Na Vila Fundão Não quero mais você Para a estiração Mas tive que aprender Com a dor da solidão Agora é pra muito lazer E o momento tá bom De amor eu não vou morrer Sei não Se pra voltar Faço que é a melhor opção Fora a marcha em plena Essa porra é melhor Eu sei que você fez Lá no passado Me tirou Deixou Sei não Se pra voltar Faço que é a melhor opção Fora a marcha em plena Essa porra é melhor Eu sei que você fez Eu mesmo não pare a loucura A você me desculpa Eu amassei no cacete As cavara pela Acelerei Foi Vai, vai Pura loucura Eu mesmo não pare a loucura A você me desculpa Eu amassei no cacete As cavara pela Acelerei Foi Eu vou falar Eu vou falar Imagina meu bolão Na prap Tô voado Tô levando a gala Fudei uma danada Não terminei o tempo Pra não tomar água Só fala o que passa Eu passo na praça Eu passo no graça Só me liga se não Pô, vai brigar na cama Você chega a liga Se eu nem é de soça Oh Me liga se capir a minha Eu tenho que ir lá Bebê de soça Oh Pra confirmar Se não Se pra voltar Faço que é a melhor opção Se for na marcha E pra dançar porra Eu sei que você fez Lá no passado Me tirou Sei não Se pra voltar Faço que é a melhor opção Vou levar Se plena Essa porra Eu sei que você fez Na cautela Cê já fechou Voto hoje Nem fecha mais Tô sem perguntar Quem quer tirar minha paz Então pequena Vai, vai Vou pôr fogo no trá Mas já não iam dar Tentei virar Um mendicato Fica com a gata Trampava pra caraca Pra dar o melhor Mas ela só reclamava Enciumada Eu que não quero Meio Prefiro Ficar só Não vai ter mais Olha e volta Na sua cara Eu vou bater a porta Só abrir pra atender Eu só acho a voz Que já me ligou Perguntando se eu tô solteiro E me dizendo Fim de ano Então essa que é a cota Tchau pra quem namora Na tarde compromisso E de aliança Relação só Se for com cem grama Sem bucana Sem lata de peixe Sem piranha Sei não Sei não Se pra voltar Faço que é a melhor opção Fora é mais de plena Essa porra é verão Eu sei que você fez Lá no passado Me tirou Deixou Sei não Se pra voltar Faço que é a melhor opção Fora é mais de plena Essa porra é verão Eu sei que você fez Sei não Sei não Eu sei não Sei que você fez Daquele jeitão, moleque Tá balado aí Porra, mal satisfação Rapaziada Tá presente Tá ligado Nós já falamos Mas não faz questão De falar de novo Show livre Daquele jeito Baile de maluqueiros Os maluqueiros Tá presente na casa Pé no chão sempre Do jeito que tem que ser Na disciplina Na postura Na cautela Certo, meus parceiros De uma forma diferente Mas sem perder as essências Daquele jeito Aí Pra ficar de maluqueiro Puxa a próxima Mãe mausoleá Chama Nós é o cara que tá vivendo só com a siliconada Chega em festa de buquilose Até fora Chega em festa de buquilose Mãe mausoleá Eu tá com a chão Mãe mausoleá Nós é o cara que tá vivendo só com a siliconada Nós é o cara que tá vivendo só com a siliconada Chega em festa de buquilose Chega em festa de buquilose Chega em festa de buquilose Pra nós fazer um bagulho ao vivo Pra nós ver que nós pode mais E hoje em dia nós tá vendo isso aí E nós não vai parar por aqui Nós vai além, tá ligado, mano? Mas essa aí pra vocês Nós queria mostrar uma música nova Que nós não lançou ainda Que vai vir no meu EP Um EP de acústico Que nós vai fazer com os parceiros Dessa mesma forma Dessa mesma energia que vocês estão vendo aqui De mil grau Mas nós preparamos um bagulho da hora pra vocês aí Espero que vocês gostem Daquele jeito Vamos que vamos, meus parceiros Vou contar um pouquinho da minha história Tá ligado, rapaziada? Lembrei do tempo do barco Cheio de roteira Lembrei da coroa chorando Sem nada na mesa Lembrei também que por prensado Já faltou até cedo Hoje nós só fomos gelado E minha mesa tá cheia Poder falar de toda vez Que eu já pensei em parar Só porque já foi bem palavra Que eu não ia chegar Lembro também que vários Colou pra desmotivar Foi minha fé no Criador Que me fez caminhar Hoje eu falei com o Pai Nas oração Pedi pra ele atender todos os perdão Pedi pra que eu não sofra de ilusão E quem encher de amor E quem encher de amor Meu coração Hoje eu lembrei dos meus parceiros Que aqui não estão Bateu maior saudade de todos os irmãos Eu entendi que se eu perdesse Minha fé no mestrão Era o mesmo que me entregar De cara pro mundão E eu hoje mesmo Acordei bem cedo Dobri meu joelho Agradecia ao Pai Eu prometi que eu não vou deste Não paro mais Eu prometi que eu não vou deste E eu hoje mesmo Acordei bem cedo Dobri meu joelho Agradecia ao Pai Eu prometi que eu não vou deste Não paro mais Eu prometi que eu não vou deste Lembro da sala que era pra improvisar Lembro do pão velho Que nós fazia torrar Lembro da telha que se chove A brilhar E aquela mesa A maior tristeza Vê sem nada Hoje é picanha A cerveja tá gelada Minha mãe na goma De madame na quebrada Meu sono tá Só pode arrumar o ar Graças a Deus Eu vim minha vida transformar E eu Hoje mesmo Acordei bem cedo Dobri meu joelho Agradecia ao Pai Eu prometi que eu não vou deste Não paro mais Eu prometi que eu não vou deste E eu hoje mesmo Acordei bem cedo Dobri meu joelho Agradecia ao Pai Prometi que eu não vou deste Não paro mais Prometi que eu não Vida longa pra quem se arrisca Brinde a liberdade Viver é a meta Já que estamos de passagem Busca almeja melhor Enfrenta as dificuldades Quem não busca melhor Chora as infelicidades A vida é como a chuva Aprecie cada gota Antes que tudo acabe Aproveite os momentos Seja sol ou lua Calor ou garoa Viva pra ser feliz Antes que feche o tempo Olha no céu Eu me relevo Dos meus amigos Que partiram sem se despedir Cresci aonde? O imprimo e o perigo Usa o dinheiro e o luxo Pra seduzir Nessas eu vi vários Certo ter seu fim Eu vi vários amigos Se perder onde eu nasci Tentando se levantar E vários caí Eu te pergunto Meu Deus Por que tem que ser assim? Meu Deus Minha vida Eu entrego aos planos seus Eu entrego a tua mão Meu Deus Minha vida Eu entrego a quem me dê Faz morada no meu coração E eu moro em ti mesmo Acordei bem cedo Dobrei meu joelho Agradecia ao Pai Eu prometi que eu não vou descer Não paro mais Eu prometi que eu não vou descer Eu moro em ti mesmo Acordei bem cedo Dobrei meu joelho Agradecia ao Pai Prometi que eu não vou descer Não paro mais Então acende a tranquilidade De viver bem Que o nosso maior troféu Sempre foi nossa melhoria Se uns falam Me diz o que é que tem Sempre tem um porém Tem que na correria Então não deixa pra amanhã Porque amanhã pode ser tarde O tempo vai passando Você não vai aproveitar Vai ficar aí mostrando Você vai lá buscar Que melhor do que tentar É você competir E tem várias situações Que às vezes nós acha Que nós não vai conseguir passar E Deus sempre comigo Pra me sustentar E Deus sempre contigo Pra te sustentar Hoje eu trombei com os aliados Me lembrei De melhor as fita Do campo de bar Da água fria Que sai da pica Que nós sempre se trombava Pra poder soltar uns pipa E sempre que nós pode Nós me lembra das antigas E eu Hoje mesmo Acordei bem cedo Dobre meu joelho Agradeci ao pai Prometi que eu não vou deste Não paro mais Prometi que eu não vou deste Hoje mesmo Eu acordei bem cedo Dobre meu joelho Agradeci ao pai Prometi que eu não vou deste Não paro mais E eu dou dor em meu bom Bom, vai que vai Essa é de reflexão Obrigado, rapaziada Preparar pra pensar Em várias vidas Deus é bom ter por tudo Música, parceiro Daquele jeito Tudo que vem de necessário Tá ligado, rapaziada É só pra confirmar mesmo Se for puro de coração Meu parceiro Vai acontecer Mas só pra confirmar Pra você entender Hoje mesmo Acordei bem cedo Dobre meu joelho Agradeci ao pai Prometi que eu não vou deste Não paro mais Prometi Hoje mesmo Acordei bem cedo Dobre meu joelho Agradeci ao pai Prometi que eu não vou deste Não paro mais É isso aí É isso aí, meus alianos De mil graus Mas só pra não falar Mas só pra não falar que nós não tem Também, né, DJ Que nós perdeu essa parada Né, meu parceiro Tá ligado Tem que ter o pontinho Tem que ter o DJ Tem que ter nós dois Na condução, né, meu parceiro Fala tu Vamos uma de pontinho Tá ligado? Pros parceiro vim na contenção Aí, rapaziada Logo mais vai estar com os tuta também Mas é só pra confirmar Tá ligado, mano? Aí, esse ano Nós vai fazer o corre Independente de qual for Cê também vai fazer Que eu tô ligado Que é maluqueiro, mano Ah, janeirão Voltar de ressaca De tanto tomar cachaça Com os irmãos no natalzão, hein? Janeiro Voltar no mais praia Desfrutando das atalhas No final do reveião E espero Que o parar de cima Te dê paz e progresso Que a sabedoria Te torne mais certo Espero que cê compre Aquela goma Que cê senha pra poder Mais do que Que a maldade Não apague a história Que o criador Escreveu pra você E as lutas Que cê ainda vai lutar Não são pra te matar Fortão Igual concreto Dialeto reto Proceder Resumindo Esse ano Eu quero ver vários Quebraram Quebra a vida Vinte e vinte e três Receita o corre que nós tês Deixa de lado Uma olhada Calma Vinte e vinte e três Receita o corre que nós tês Tês Só de cem Se onde for sofrido Hoje eu vou te estrutar Se a ida for doida Volta vai matar Os bico parasita Que tenta sugar Se falsidade é volta ou gel Quando escutar o fato Só vou castelar Que a rua tem vinte e tudo É só cê procurar Mas quem procurar Acho que um dia vai encontrar Joga no peito Esse foguete No grau de avião Hoje a pavela Tá pocando Que nem caldeirão Não vem de carro Que a sopa aspiram É milhão Renda centena de milhão Milha de milhão Só não dá milho Que pipoca serve pra explodir Proibido é vacilo O vacilo tá aí Tem uns que gostam Do papel Os pobres Coitadinhos Se o começo tá assim Imagina Vinte e vinte e três Respeita o corre que nós seis Deixa de lado o mal-olhado Calma Vinte e vinte e três Respeita o corre que nós seis Mal-olhado Deixa de lado o mal-olhado Calma que vai chegar a sua vez Aí Esse é o papo Tá ligado Rapaziada Calma que vai chegar a sua vez É na passada É na cautela É na cadência Daquele jeitão Show livre Mal satisfação Daquele jeito Todos maloqueiros Mas só pra confirmar mesmo Rapaziada Vamos daquela lá Que nós mandou no comecinho Que o bagulho foi Mó energia de mil graus Tá ligado Um Dois Um Dois Três Aí Foi mó satisfação Estar presente com vocês Tá ligado Que Deus abençoe a vida de geral Geral presente aqui Geral trabalhando aí Os parceiro da câmera ali Os parceiro de lá Os parceiro que tá em casa acompanhando Sem exceção Que Deus abençoe a vida de geral Muita luz Muita paz Muita fé Na caminhada sempre Daquele jeitão Certo Rapaziada Só pra confirmar mesmo Que a energia é boa Os maloqueiros atracou na pista E o destino foi Guarujá Vagabundo tá tipo turista Dando aquele jeit só pra gastar Fevereiro, carnaval é vida Vixe a rosa paga pra dolar Sol morena Sol morena Pique de pacismo De pulo Beleza Deixa os moleque folgar Deixa os moleque viver Nós tem muito pra contar Amém Tem muito pra colher Hoje ela vai revoar Ela vai entender Meus truta veio pra ficar Seja bem-vinda o paraíso tropical Que pega fogo de dezembro ao carnaval Ilha Bela 35 graus Pra lanchar no mar Vê DJ Seja bem-vinda o paraíso tropical Que pega fogo de dezembro ao carnaval Ilha Bela 35 graus Pra lanchar no mar E hoje Hoje eu tô campanado Melhor gente pra nadar encostando Pelo jeito é praia Ilha Bela fim do ano E a rabetuda que sempre me desprezava Vai ficar rica Assistindo Roberto Caro Que as cintas gatoras já fechamos Vai tá um nari Enjoado é só canhão tocando Vai de mal que nós tá precisando Pra começar daquele jeito Vai Que eu já nada sussurro Mas eu já paguei veneno Quanto só que tava tendo era chevette Nossa lua Consola de escadu Tive aqui na show livre De peãozinho Então vá Depois Então bó lá mais um Pra comemorar o progresso que conquistamos Próximo seja a fé Prosperidade, igualdade, felicidade Nova era tá na casa Seja a B&M da paraíso tropical Que pega fogo de dezembro ao carnaval Ilha Bela 35 graus Pra lanchar no mar Continua aí Deixa tudo certo Deixa tudo certo Deixa tudo resolver Todo maloqueiro com dinheiro é mais no meio Deixa engatilhada a bebezona do corpão Bota no navão E toda patricinha gosta dos malucas Diz quer Cadu quer Pena da VG Ao vivo pra você DJ Vitor no continho Que é pra ela Toda mulher tinha bronzeada na praia de Ilha Bela Que garota bela Como ela é donzela Pra zoar pra ela Pra zoar pra ela Deixa Deixa essa morena fazer o que ela quiser Gosto do jeito dela de ser menina, mulher Se ela não quer Desfeitar a mané Deixa essa morena fazer o que ela quiser Gosto do jeito dela de ser menina, mulher Se ela não quer Desfeitar Só pra finalizar Seja a bebe da o paraíso tropical Vai Que pega fogo de dezembro ao carnaval Ilha Bela 35 graus Pra lanchar no mar Seja a bebe da o paraíso tropical Que pega fogo de dezembro ao carnaval Ilha Bela 35 graus Pra lanchar no mar Show livre Piscicador Da minha parte Tá ligado, maluqueiro Que nós te preparou pra vocês Aquele jeitão Até uma próxima Aquele jeito, rapaziada Que Deus abençoe Espero que tenha gostado Aí É nós que tá Que Deus abençoe a vida em geral Muita luz Muita paz Muita fé É nós que tá É nós que tá É nós que tá É nós que tá De novo Marche, marche, marche É isso Temos, rapaziada Temos, rapaziada Temos, rapaziada Temos, rapaziada Temos, rapaziada